Bom dia, nós estamos aqui fazendo pamonha, joguei o resto dos milhos aqui, as palhas pra esses bezerrinhos comer, bom meu filho, vem cá, Uruano Ixi, mosca também, comprei um brinco pra colocar ali, né meu filho, agora nem vai acabar só as moscas, viu, que abençoe E aí o sobrinho desse caboclo aqui, tá ali mancando, eu vou lá ver o que aconteceu com ele, bom dia boneca, bom dia crianças Que que foi espanhol, Renato, você tá bom Renato, limosa, você tá bonitinho hein, caiu pelo, que que foi meu filho, meu Deus do céu, o que que é isso espanhol Mãe do espanhol tá pra parir de novo, eu ainda não tô aguentando nem andar, cobra, certeza que foi cobra que pegou ele Espanhol meu filho, que que é isso, Deus te abençoe, que que foi, ah espanhol é cobra Onde que te pegou, ó, te abençoe, que que é isso, olha a enxadeira do braço dele Onde que essa cobra te pegou, espanhol Meu senhor da glória, ô meu filho, Deus te abençoe Que que foi você espanhol, tá doendo, deixa eu ver Tá doendo, meu filho O que que foi espanhol Deixa eu ver meu filho Nossa cobra Vai pro curral agora pra tratar ele Dá um específico pessoa pra ele, né Vem espanhol, vem Noia, coitado É, nesse tempo das águas da cobra é demais, dá conta Nossa Calma espanhol Calma Quer não? Quer uma palha? Ah, tá com dor demais E essas moscas, hein Eu comprei um brinque pra você Viu? Quer não? Não, vou lá acabar com o sofrimento desse coitado Vou descarregar minha pereira agora Deixa eu correr lá, gente Depois eu mostro aí Chegamos aqui pra medicar o espanhol E ele, como sempre, do lado do tio dele Não sai de jeito nenhum Né, espanhol Corinho sabia, ó, né, meu filho Tá? Pera aí Prontinho Medicamos o espanhol Colocamos um brinco nele Corinho, nós levamos os outros lá pro curral E colocamos o brinco nos outros também Mas tá feio, ó Fizemos um merceptão e um específico pessoa nele Loguinho ele vai tá bom Cobra que eu parei que era muito venenosa, não Porque, ó Tá vivo, né, espanhol? É, meu filho? Dói, dói Mas vai passar, viu? Agora nem essas moscas não tá tentando ser mais, não Tá bom? Viu, espanhol? É, meu filho Tadinho Tá com o olho até Doendo de tanta dor Mas é isso aí Eu vou mostrar ele pra ver como é que ele vai Que vai tá, né, espanhol? Vou ali fazer pamunha agora Já não é volta Fazendo uma atualização da boneca Já deu uma recuperada, graças a Deus Já passou o risco de De morrer Vai morrer mais, não? Graças a Deus, né, boneca? 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 Bonequinha? Bonequinha? Você tá boazinha, não tá, minha filha? Então tá bom Ô, filho Olha a perna do seu sobrinho, roxinha Tá doendo, Tadinho Ó, as moscas dele já acabou Ele já não tá se debatendo mais Agora os outros ainda tem Depois vão levar eles no corral Pra pôr o brinco Mas eles já Ó, graças a Deus Tô desenchendo mais Né, Rochão? Ó, as moscas foram embora Graças a Deus Um ou outra senta Mas logo Mas agora o mosquito de casa Não vai embora E aí Eu vou mostrar pra vocês agora As vacas Que nós colocamos brincos Já tem cinco dias E a proteção delas é até Abril E o trem dá certo, menino Pelo menos a mosca acabou Graças a Deus Agora o mosquito de casa Essa aí Ela não inibe não E tem três aqui na maternidade Eu vou mostrar pra vocês Lembrando que elas ainda estão Feias da contaminação das águas A análise da água já saiu E eu vou dizer pra vocês O que que deu Olha aqui Elas estão calminhas Sem ficar se debatendo Uma na outra Né Agora é só recuperar mesmo Das Da água contaminada Ó a esperança mamada A lamparina Eu tô deixando ela mamar Não Os bezerrinhos estão com diarreia Tá curando a Suíça Hoje deu 14 litros de leite Essa aqui tá recuperando também Que tá muito feia Espadilha Vamos ver o que é mais Olha aí ó Elas estão limpas Limpas né Suíça Ô francesinha Francesinha curtinha Bonitinha Pois é tá As moscas Mas pelo menos mosca Nós resolvemos A espanhola tá aqui Bem chegadinha pra parir Né espanhola Ó e as vacas ficam perto O campeão Não deu pra colocar nele Porque ele não entra no tronco Né campeão Mas só das vacas Já ficarem perto dele As moscas dele sumiram também A espanhola tá bem bonitinha O filho dela recuperou Graças a Deus Né espanhola Cadê quando tá ali sozinha Cadê a outra? Pratinha Aí Ó carrapato na pratinha já O bicho aqui junta carrapato Pratinha do céu Ó a pratinha também tá bonitinha Gordinha Recuperou bem da contaminação A rosa não tem nenhuma mosca Só mosquito mesmo E ó a estrelinha ó Chegadinha também Agora Comprei mais brinco Que eu vou colocar nas outras vacas solteiras Colocar em todas agora Já que deu certo Né Então vou soltar elas aqui Pra eles ir pro pastar Ó a estrelinha Tanta bonitinha Ela também recuperou Graças a Deus Eu achei que ela ia passar dessa Né balarina Né Tobiarra Os bezerrinhos tá feio Tadinho Ô meu Deus O tal da água é muito sério Viu Ó o bezerrão pulando a barriga dela Ô trevorinho Neguinho hoje também deu 12 litros Deixa eu passar aqui Não dá coisa não Rebeca e José Bora pro pasto Vou soltar as pro pasto aqui Porque Mas tem que passar Vamos Vem Beber água Vou acompanhar o primeiro Ali nós estamos Tendo que colocar água Nesses trens aqui por enquanto Até fazer um outro poço Fazer outro poço não Comprar um trem Pra uma caixa d'água maior Porque eu não sei que tá aqui Não dá com essa Pode beber água na represa não Eu prendi a gersaiada aqui Carinhosa E laranjinha Pra colocar brinco nelas também Porque Mosca desse tanto Eu nunca vi desse jeito Ah a canoa também Aqui é a canoa Então vai ser Laranjinha Carinhosa Bordada Canoa Marialstáquia E gersinha As ficaram bem feias Na seca E na contaminação da água Mas em vista do que tava Tava até bonita Viu Porque tava curioso Coitada Deus me livre Achei que ia morrer Vamos preparar o brincador Aqui com os brincos E vamos colocar nas vacas É muito fácil Preparar esse brincador Pega um negocinho Insere no brincador Eu comprei uma pomada Cicatrizante também Que é pra não dar problema Viu Que eu não quero Que essas vacas Tenham mais problema Nessa vida não Chega Então é facinho de colocar Num instantinho Coloca E nós temos que Mobilizar o gado Aqui no tronco Porque a nossa pescoceira Não chegou Bora lá Primeiro modelinho Vai ser a A gersinha Nós não estamos Com pescoceira aqui Nós temos que Laçar ela Chegar ela no No tronco aqui Pra poder pôr o brinco Olha a carinha da gersinha O que vocês vão fazer comigo Mas é muito fácil Imobilizou ela Pega o brincador Pega a cartilagem Não pode ser na V Logou Fincou Acabou É só esperar a mosca sair Com esse brinquinho Duas horas depois As moscas já vão desaparecendo Muito bom Viu Agora eu vou adiantar o passo aqui Colocar nas outras todas Que nós temos outra atividade Pra fazer E no vídeo que vem Eu vou dizer O que que vai ser Nós vamos colocar Câmeras aqui no corral Porque tá acontecendo Umas coisas muito suspeitas Aqui Viu Vou deixar os anos Informado no próximo vídeo De tudo que está acontecendo Também vou falar Sobre a análise da água Viu Maria Eustáquia tá aqui E descobrimos Uma bicheira nela Né Maria Vamos curar ela aqui agora Prontinho Colocamos os brincos Nela Laranjinha Não gostou De jeito nenhum Mas deve ser o bem Laranjinha Elas estão feias ainda Mas Em vista do que estava Tá bonita demais Maria foi curada É Ficou bonitinho Tomadinha lá Né Laranjinha Você não gostou não? Mas ficou bonitinha Laranjinha Peraí João Maria tá feia Olha aí Guardadinha Carinhosa Não gostou Agora eu vou colocar Essa gersaeda Que tá mais feia Nesse pastinho aqui Que o pastinho Tá vedado O campinzinho Tá bonzinho Pra essa Pra ver se ela Dá uma recuperada Mais rápida Viu Vamos chamar ela aqui Porque só chamar Carinhosa 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 é a primeira Ela é boa De cocurrar Ser tocada Viu Logo em as outras Desce tudo aqui E Aqui tem um pastinho Melhorzinho Olha a carinhosa Verdade Essa vaca Já tem parido Viu Maria Eustáquia Vai ficar aqui Na observação Também Porque tem que ficar Curando a bifeira Dela Bordadinha Deu um trabalho Pra desmamar O filho dela Ela fica berrando Ele o dia inteiro Laranjinha Foi mais fácil Desmamar E a gersinha Eu não sei Se ela tá enchendo Que ela já devia ter Parei de um Cabarros Mas até hoje Nada Ó Loguinho Ó Já chegou Comendo o campinzinho Que realmente Tá bom Viu Pra elas Vou deixar Aqui no curral Pra elas Porque ninguém Tá indo na água Dentro da represa Porque está Contaminada Mas então Fica assim Quero agradecer A cada um De vocês Que assistiu E dizer que No próximo vídeo Nós vamos instalar Umas câmeras Aqui E eu vou falar Sobre a análise Da água Viu Obrigado Por assistir Comentar Compartilhar Dar um hype E até Quarta que vem Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau